Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos um delicioso risoto de costela suína e os ingredientes eu estou deixando aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Vamos começar a nossa receita pelo cozimento da nossa costela. Para isso em uma panela de pressão adicione 600 ml de caldo de legumes e uma cerveja de 600 ml também. Gente, o caldo de legumes que eu estou utilizando nessa receita fui eu mesma quem preparei, mas caso vocês não queiram ter esse trabalho não tem problema nenhum, vocês podem utilizar os cubinhos de caldo de legumes industrializado. Vocês só vão precisar se atentar à quantidade de sal que vocês irão adicionar à receita. Quando você terminar de adicionar a cerveja, adicione em seguida as suas costelas que devem estar temperadas e sem gordura nenhuma, ok? Após adicionar as costelas, espere ferver e quando levantar fervura, tampe a panela e deixe pegar pressão. Enquanto a nossa panela pega pressão, vamos preparar os demais ingredientes da nossa receita. Lave bem um alho poró e reserve as folhas. Guarde para outra receita. Em seguida, corte o talo do alho poró conforme estou fazendo aqui e reserve. O tempo de lavarmos e cortarmos o nosso alho poró foi suficiente para que a nossa panela pegasse pressão. Assim que a sua panela pegar pressão, marque o tempo e deixe as suas costelas cozinhar por 40 minutos. Após 40 minutos, desligue o fogo e deixe a pressão da panela sair sozinha. Quando a pressão sair completamente, abra sua panela e você verá que as suas costelas estarão assim, desmanchando. Transfira elas para outro recipiente, separe os ossos da carne e em seguida desfia sua costela. E enquanto eu desfio a minha costela, que tal você colaborar com o nosso crescimento? Se inscrevendo no nosso canal, caso ainda não seja inscrito e ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Nos ajude a mostrar também ao YouTube que o nosso conteúdo é relevante, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Aproveita e siga a gente também lá no Instagram. Tenho certeza que você não irá se arrepender, além de colaborar imensamente para o nosso crescimento. Depois de desfiar toda a sua costela, inicie o preparo do seu risoto. Para isso, na panela da sua preferência, adicione azeite a gosto. Deixe o azeite aquecer e vamos dar uma fritadinha nessa costela desfiada. Esse processo aqui também ajudará a dar mais sabor ao nosso risoto. Quando você terminar de fritar a sua costela desfiada, transfira ela para outro recipiente. Você saberá que ela está no ponto quando ela começar a adquirir este tom dourado aqui. Ainda na panela onde você fritou a costela, adicione mais azeite e em seguida coloque uma cebola média picada e seis dentes de alho picados. E vamos dourar bem estes dois ingredientes. Quando o seu alho e a sua cebola estiverem com este tom dourado aqui, adicione a eles uma xícara e meia de chá de arroz branco. Sim, gente, eu não estou utilizando aqui o arroz arbóreo, que geralmente é o que é utilizado para risotos. E vocês verão que fica muito bom também. Após adicionar o arroz, comece a mexê-lo para incorporar o tempero que está na panela ao arroz. E dessa forma, distribuir todos os ingredientes de forma uniforme. Você deverá fritar o seu arroz na panela por aproximadamente três minutos. Mas não esqueça, você deve mexer constantemente. Não pare de mexer, senão você correrá o risco de queimar o seu arroz. Após estes três minutos que eu acabei de citar, você deverá adicionar três conchas do caldo do cozimento da costela. Mas antes de utilizar esse caldo, passe-o por uma peneira, ok? Para que ele fique um caldo bem límpido. Após adicionar as primeiras conchas de caldo, mexa bem para soltar todo o sabor que ficou no fundo da panela e incorporá-lo ao arroz. Deixe ferver e volte a adicionar mais três conchas. A partir de agora, você começará a mexer constantemente o seu arroz. Por dois motivos. O primeiro é para que todos os grãos cozinhem por igual. E o segundo motivo é para soltar o amido do arroz e dessa forma dá mais cremosidade ao seu risoto. Mexa até o caldo começar a secar. Quando o caldo começar a secar, adicione ao seu arroz meia colherinha de pimenta síria e meia colherinha de colorau. Mexa bem para distribuir estes dois ingredientes pelo seu arroz. E quando você observar que ambos os ingredientes foram incorporados ao arroz, adicione o alho poró que havíamos cortado e reservado. Volte a mexer bem para soltar todos os anéis do alho poró. Quando o alho poró tiver sido distribuído uniformemente pelo arroz, adicione mais caldo e volte a mexer. Você deverá agora repetir esse processo da adição do caldo até o seu arroz ficar com o meiozinho dele um pouquinho resistente. Ele não fica exatamente al dente não, tá gente? Ele fica quase que totalmente cozido e só o meio, que fica uma espessura mais ou menos de uma agulha, fica indo um pouquinho resistente. Quando o seu arroz estiver assim, adicione a ele uma colher de chá de molho shoyu e mexa bem para incorporar o molho shoyu ao seu risoto. Não esqueçam de ir provando de vez em quando para saber como está o sal, pois o molho shoyu contém bastante sal e nós não queremos correr o risco do nosso risoto ficar salgado, não é mesmo? Estamos indo agora para a etapa final do nosso risoto. Depois de adicionar o molho shoyu mais uma concha do caldo e mexer bem, mas esse caldo só deve ser adicionado se o seu arroz ainda estiver muito al dente. Deixe essa concha do caldo secar levemente e quando ele estiver cremoso da forma que vocês estão vendo aqui no vídeo, adicione uma colher de sopa de manteiga. Mexa bem para incorporar a manteiga ao arroz e quando a manteiga for incorporada ao arroz, adicione a costela desfiada que havíamos reservado. Adicione a costela em duas partes iguais, adicione a primeira, incorpore ela ao arroz e depois adicione a segunda parte. Quando você terminar de incorporar a costela ao arroz, adicione a ele mais uma concha do caldo, pois queremos um arroz bem molhadinho. Finalize seu arroz adicionando 100 gramas de mussarela ralada. Sim, vocês ouviram certinho. Para essa receita eu não vou utilizar o queijo parmesão ralado, eu estou utilizando a mussarela ralada. Adicione a mussarela e incorpore ela ao seu arroz. Feito isso, o seu arroz estará pronto. Gente, aqui vai uma dica para quem gosta, quem não gostar não tem problema. Pique meio molho de coentro e deixe reservado para salpicar sobre o risoto na hora de servi-lo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu preciso muito da sua ajuda. Então, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as delícias que pintam por aqui. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, você demonstra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele passa a nos indicar para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem muito para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!